Fala pessoal do canal, estamos iniciando aqui mais um vídeo, esse é o vídeo de estreia da nossa Canon, como é o nome dela? 7D Nossa Canon 7D, que agora o Rafa vai ficar trabalhando com ela, fazendo imagens fodas pra vocês E a gente vai ali no shopping levar a Carol pra comer um sanduba e aproveitar e comer um sandubinha junto também, né Carol? Mocha a carinha de Carol Carol, você vai engordar hoje, Carol Ela que se chama Carol Anirreservada, como vocês já conhecem Vamos lá no shopping comprar um sanduíchezinho pra Carol E aí, Jô, tá calada hoje? Um pouquinho Tá um pouquinho calada, tá? Tá desanimadinha, né? Acho que amanhã a gente vai pra Recife, viu? E aí, pra onde? Tô passando na loja ou foi direto? Faz? Então é melhor ir pra um pro shopping logo E aí, vamos fechar, né? Que hora é agora? 1h40 Que horas fecham? Vem lá, 8h, fecha 10h, eu acho Os caras me mandando mensagem, ó, lá da academia Aí tá certo Peraí, cadê? Não aguento a sede Esse amigo meu, isso aqui, ó Falando aqui, ó Acho que amanhã a gente vai pra Recife, galera Amanhã a gente vai pra Recife Eu vou comer Um belo rodízio de sushi Vou registrar tudo pra vocês Amanhã vai ter PT Diz ela que ela tá saindo aí no meu canal Tô conversando contigo Treinou o que hoje? Foi? Treinou o que hoje? Hoje eu treinei peito, tríceps e lombar, velho Você treinou costas ontem, né? Treinei costas ontem Acabei esquecendo de fazer outro exercício lá no lombar Aí lembrei que eu tinha esquecido Aí acabei de ter que fazer hoje E o meu peso deu uma... Deu uma caidinha? Deu uma caída, né? Naquele dia já tava 100 i? 108 Um dia antes, 108.5 Hoje deu 107 Perdi 1,5 kg Aí a gente agora vai repor Eu vou comer alguns sanduba Pra gente fazer esse refi da enchida E amanhã tem de novo, né? Amanhã tem rodízio de japa Vai desandar Mas a gente vai, pô Tá enganando a amiga, né? Ela tá enganando a amiga Tá falando que não vai Vanessa Tá te enganando A gente vai Ela só vai ver esse vídeo Depois que tiver Sabendo O carro desligou sozinho Ligou sozinho? É, start-stop O cara para no sinal O carro se desliga Sozinho É, sozinho É, olha chatinha Acabei de desligar essa função Essa função chata Massa É bom porque economiza combustível, né? Que não tá barato Ou não Porque se ele ficar dando ignição toda hora Tipo em São Paulo Já não compensava você fazer isso Imagina O trânsito que é O carro liga e desliga Liga e desliga Liga e desliga É, capaz de dar uma pane É, se ele falar Ele vai te xingar Fala, meu filho Decide aí sua vida Pessoal, estamos em Caruaru Aqui é a terra do forró? Isso aí, terra do forró Tá rolando São João O maior São João do mundo É aqui A gente mora vizinho, né? Toritama Dá uns 15, 20 minutos Tá aqui 32 km 36, pô 36 36? Aí Pra quem é de fora São Paulo, Rio Mesmo que tá indo De um bairro a outro É Aqui é de uma cidade a outra É tipo Praça da Cé E aí, Ju Carol, o que é que você vai comer hoje, Carol? Oi? Carol, quer engordar hoje? Não 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 Você vai engordar hoje? Não, né? Não sei Não sei Não Tive que mandar a geral descer do carro Alguém comeu metade do estacionamento A faixa O cara não sabe nem estacionar a porra do carro direito Estaciona esse direito Alguém comeu生 Rafa, vai comer o que? É um sanduíche? Pode ser. Vamos achar, né? O estilo mostra Fazer um pedidinho aqui agora, pai Fazer um refeed Vamos ver quantas calorias a gente vai injetar agora Aquele que é de 2 Tá, tá tendo ainda pra mostrar Aí, qualquer sanduíche É mais ou menos 1 milhão No caso, 1 Big Mac é quanto? 2 milhão Aqui, a barba tá cheia E tá no clique 2,8 Eu quero ver, quero 2 Big Mac Só um sanduíche, só pelo fim Pronto, você vai botar 2 Big Macs Só um sanduíche Melhor, 3 Big Macs Só um sanduíche E eu quero A oferta E de texto Não tem raiz Pra comer lá Não quero ver o suprisco na foto dele Mas tem outro, né? Eu também Ô Ju Tá comer aqui não? Tá comer o quê? Dá pra procurar ainda? Sushi? Eu gosto de fechar ainda não Eu gosto de fechar ainda não Passa uma oferta do Big Mac Faça o seguinte, bota meio cheio aí Do Big Mac Tudo bom? A toca é zero, viu? Certo, né? Certo, né? Certo, né? Certo, né? Certo, né? Hoje é dia de prejuízo Vou passar duas horas ali agora Ainda bem que nem o que paga A fatura do cartão dela Ela queria o presente do dia do namorado Eu vou fazer a opção que o Carol falou Vou dar uma cartinha com poesias Poesias? Ah, mas você vai lá no YouTube E coloca aquela música lá Poesia, pô, acústica Não é poesia? Poesia do mesmo jeito Ela vai ficar brava você fazer isso, tá? Eu duvido, eu duvido Vou lá, apressar ela Vou lá, apressar ela Deu bom, hein, pai? Deu bom Obrigado Ó Ó A porta não me gosta aqui, eu acho que é Ai, o seu que vem agora, o seu pode pegar a dequilo Não dá noquilo, certo? Eu já te mando aqui Deu bom 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 O que é que era você falando do nada aí? É dessa vez que ela perdeu a DVD, né? O que é que é? O que é que é o meu? Olha só o teu, como é que eu vou saber qual é? É sem pique isso, faz pique Ah tá, tá escrito aonde? Tem um papel ninho junto Não vai ser pique porque não tem papel ninho não Tem que ter um papel escrito ninho Deixa eu ver, vai Esse tem, esse tem 500 calorias Os dois são meus Mil Eles tem Mais 300 da batata Mil trezentas Como é que eu vou saber o bico de hoje? Pai, tem tudo bico? Vou tirar né Só tirar com a mão Só tirar com a mão Legal calculo Talvez Tque é daughter Lom freio Vamos primeiro Trem antes 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 Esse é o bom pai, esse é o bom. Já é o terceiro já né? Esse é o maravilhoso, o terceiro e o melhor de todos, Biggie, taste. Hum, caralho. Fora que ainda tem o milkshake, e daí as batatas. Olha aí, olha o prato da criança. Rapaz. Oh, me mostrou. É, mãe tem essa sobremesa, viu? E de morango. E de morango. Sobremesa, só chegar e dizer o cara é sobremesa de morango. Olha isso. Rapaz. Olha, porque a gente só tá com prato. A gente só tá com prato aqui. A gente só tá com prato aqui. Paralho só com melão. A gente só tem os três. Caralho, ainda quer sobremesa. Sobremesa agora. Ainda vai ter o milkshake aí. Ainda tem o milkshake, tá vendo? Aí, tá vendo? Rapaz. Você acha que vai recuperar quanto? Um quilo aí, mais ou menos? Só sabe amanhã. Mas vai mudar a resposta. Só quando eu vou pesar amanhã, só sabe. As vezes nem sobe. As vezes nem sobe. As vezes nem sobe. Vamos esperar então chegar o milkshake e a sobremesa dele. Não colocaram o milkshake do William, aí ele foi lá brigar com o cara lá. Caga o milkshake? Fizeram meu pedido errado, né? Só apenas esquecer. É normal. É normal. Sim, irmãos. Fizeram a vontade. O que mais tem ainda? O Baracuá. O milkshake foi o último? Eu vou somar as calorias aqui. Vamos ver se bateu. Isso aí, ó. Vou mostrar. Porque só um lanche daquele ali tem mil calorias. Mais uns dois. Acho que vai dar uns três. Acho que vai dar uns três mil. Será que vai dar uns três mil? Comenta aí embaixo aí. Comentário. Quais calorias você acha que ele engelhou? Não tem. Vão ter r meme na descrição. Veja, ó. Sem dúvida. Isso aqui eu só fico olhando E eu só comei isso aqui Cala, só no céu Bagunça, o comer não fez A cara de carona é a melhor, tá assim? Deixa o bagunçou aqui, viu? A cara dela é a melhor, se liga Dá um bug, dá um bug Carol Olha a cara de Carol Ela deu um bug assim, né? Bugue É, voltei Carol foi comprar livre E o William tá desanimado aqui Chega a estar pesado o homem Eu fico com preguiça dessas coisas Não sou intelectual não, olha lá A Carol tá ali, ó Quem conhece esse livro aqui? Vem cá, Carol Vem cá Vem cá Pronto É um filme de Hollywood, né? Não É esse mesmo, é esse mesmo Não, é Hollywood E Frozen Olha os parados aqui também, ó Os lápis Que massa O sete marido de Evelyn Fogo Fogo Não, essa aí não presta não, pai Não, essa aí não presta não, tá? Ah, essa aí, foi É uma de hoje O barco ficou esse e aquele lá? Sim Com o outro Direto em casa, beleza? Obrigado 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 Para as paradas amassas, filho O William tá meio pesado Meu bem Ele falou que comia mais três Comia, William? Cadê? Olha o buchão Meu irmão, ela vai enlouquecer se ela for um negócio Calma, Carol, vem cá Olha pra cá Eu vi, homem Viu? Ah Ela é louca por isso aí, mano É o que isso aí, uma câmera? Câmera para o ar, olha Essa é a fotinha dela O cara tira a foto Saca elas instantâneas, né? É, a pessoa tira a foto E sai uma foto E sai a foto na hora, né? Sai instantânea Tem chave ali também Olha, lilás, é Mas foi mesmo na hora que eu parei E aí, caralho Tá bom, cara aí Tá grande, esse porra Tá grande, esse cara aí E aí Isso aqui é meu bro, Matheus Matheus Importes E tamo junto, tem mais um dia? É, vim Vim entregar a encomenda dele Além de meu brother, também ele é estiloso Ele só usa la mafia O banco tem pouca coisa ainda Mais um ano, bem pouca Já com o braço Tu vai pra Recife amanhã? Pai, eu vou Acho que eu vou pra Recife amanhã Então, tu soube Então, eu vou Acho que eu vou de manhã, né, Juliana Mas eu vou 20 minutos Aí tu vai jantar lá, né? Vou jantar e volto pra... O que é que é que eu tô aqui? Vai calar amanhã Vou, só vou domingo Tchau, bebê Tchau, tchau Valeu, Fê Valeu, mano Isso aí, rapaziada Tá indo? Isso aí, rapaziada Acabei de deixar a Juliana e a Carol Lá em casa Então, eu vou deixar a Rafa em casa Amanhã a gente vai viajar cedo Vou dar um treino antes E a gente vai partir pra Recife Que amanhã o dia vai ser cheio E... Não se esqueçam de se inscrever E deixar o like aí no vídeo Que isso aí vai ajudar muita gente A continuar produzindo conteúdo aí pra vocês Grande abraço Tamo junto Até a próxima É nóis Compartilha bastante Isso aí Valeu